Nós temos um eu muito crítico, né, que é o mais difícil de lidar e o mais difícil de domar. Nós falamos coisas para a gente que não falaríamos nem para um inimigo. Pensava, por que eu estou chorando? Eu não sei explicar, assim, sinto tristeza, sinto angústia, mas não sei explicar o motivo, assim, tenho uma casa, tenho amigos, tenho saúde. Eu me sentia muito mal, eu me sentia um lixo. Às vezes eu escrevia isso, eu me sinto um lixo, eu me sinto um lixo. E era de uma forma tão obsessiva e chegou o momento que eu pensei, será que eu sou assim agora? Será que a Bárbara hoje é triste e negativa e eu vou ser assim para sempre? A depressão é algo que é muito fácil esconder, sabe, para a sociedade, assim. Eu sempre gostei de fazer os outros rirem, então eu acho que eu continuei com esse objetivo e ninguém reparou. Como eu sou atleta, como eu sou judoca, como eu sou uma lutadora, eu sei fazer esse papel também. Mas não preciso, não preciso sempre fazer. Já cheguei na primeira consulta, eu sentei já chorando, desabando e falando o que eu senti, o que eu pensava. E quando ele falou que tinha que tomar um remédio para mim, já foi eu, ai, sou maluca, não acredito. No final também foi fácil, já fiz isso, já estou fazendo há um ano, é bem tranquilo. Eu entendo que hoje a depressão é uma condição que eu tenho e vou ter durante um tempo. Talvez eu me cure, talvez não. Mas isso não me define, o que me define são as minhas ações. E o que eu faço com isso, sabe? E principalmente eu tenho mais entendimento de quem eu sou e aceito. Eu tenho mais entendimento de quem eu sou e aceito.